Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal dos Angelamentos Crochê e hoje nós vamos continuar fazendo aqui a nossa linda ratinha, gente, tá muito fofa, né? Essa é a quarta parte do vídeo, tá bom, gente? E lembrando que ela ficou com 25 centímetros, medindo da orelhinha até o pezinho, tá bom? Então, gostou dela, já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, vamos lá, passo a passo. E agora nós vamos fazer aqui, olha, vamos bordar aqui o olhinho, né, em volta do olhinho, tá? Então, já coloquei o fio branco na agulha, esse fio que eu estou utilizando é o fio amigurumi, tá? E eu desfiei ele, olha, tá aqui a outra parte, abri o fio no meio e vou usar só a metade, olha, pra ficar uma coisinha mais delicada, tá? No olhinho, tá bom? Então, a gente vai colocar a agulha aqui, ó, de ladinho e vamos sair, ó, você vai olhar bem pra ele aqui de frente e a gente vai sair aqui num pontinho bem no meio aqui, ó, do olhinho, tem que ser aqui bem no meio do olho. Então, eu vou sair aqui, olha, nesse ponto aqui, gente, olha. Nesse ponto aqui, ó, bem no meio do olhinho. Ó, tá bem no meio mesmo, tá? E vou vir agora, colocar a minha agulha aqui, nesse pontinho aqui, bem abaixo do olhinho, gente, olha. Desse jeito aqui, coloco nesse ponto, bem abaixo. E o correto é a gente passar entre um ponto e o outro, né? Mas se não tiver o pontinho aí, entre um ponto e o outro, você pode colocar no meio do ponto mesmo, não tem problema. Porque a gente só vai passar uma vez aqui com a nossa agulha, tá? Então, se eu pegar no meio do ponto, não tem problema. O importante é ficar o olhinho, né? Ficar bem bonitinho aí. Então, aqui eu vou sair com a minha agulha, aqui no pontinho aqui, ó, bem no meio, na parte baixa. Aqui eu não tô achando o meio do ponto, entre um ponto e o outro, não dá pra me passar. Então, eu vou pegar... Não, vou falar isso não. Aqui nesse olhinho, gente, eu vou ter que pegar no meio do ponto mesmo. Vou ter que passar a minha agulha no meio do ponto, porque não tem aqui, ó. No meio não tá. Ó, tô passando no meio do ponto, tá? Não é entre os pontos não, gente, olha. Então, aqui... Ó, vai ficar assim. Depois eu vou passar um pouquinho de cola pro fio ficar no lugarzinho dele, tá bom? E aqui também, gente. Eu passei bem no meio do ponto. Vou colocar a minha agulha aqui agora. E vou sair com ela... Lá onde a gente iniciou. Nesse ponto aqui, ó. Eu tenho que sair bem no meio mesmo. Pronto, vou puxar aqui. Puxa devagarinho, vou ajeitar aqui, porque na hora eu sempre acabo amassando que o rostinho. Pronto, e depois, como eu falei, né? Vou botar um pouquinho de cola aqui de um lado e do outro também. Então, já passei o fio. Agora eu vou dar aqui dois nozinhos pra ficar bem seguro. Agora eu vou cortar aqui. Vou esconder aqui dentro da cabecinha. Pronto. Desse jeito. Agora eu vou colocar o fio preto na minha agulha e já volto. Pronto. Já coloquei o fio preto na minha agulha. Agora vamos iniciar o bordado aqui da nossa ratinha. Então, a gente vai fazer assim, gente. Olha. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui de lado. E vou sair aqui nesse ponto aqui, gente. Bem do lado do olhinho mesmo. Eu entrei aqui no meio do ponto. Estou passando minha agulha no meio do ponto baixo, tá? Então, vou puxar. Não puxo tudo. Puxo aqui um pouquinho de volta e o enchimento entra novamente, tá? Então, aqui... Olha. Eu vou puxar aqui o olhinho, ó. Eu vou subir aqui duas carreirinhas, gente. Olha. Se eu colocar assim, eu subi duas carreirinhas, tá? E ficou aqui um pontinho entre a minha agulha e o olhinho, tá bom? Coloco aqui nesse ponto. Olha. Vai ficar assim. E agora, eu vou sair aqui mais em cima pra gente fazer a sobrancelha. Aqui, eu vou pular uma, duas, três, quatro carreirinhas, olha. Então, o olhinho vai ficar assim. O olhinho dela, né? E a sobrancelha, eu vou pular aqui... Deixa eu passar aqui no mesmo ponto e sair, ó. Pontinho do lado. E agora, eu vou pular um, dois, três, quatro pontos baixos. E eu subo uma carreirinha. Desse jeito, tá, gente? Pulei quatro pontos baixos. Subi uma carreirinha. Vou passar a minha agulha aqui pro outro lado. Desse jeito, olha. Estou saindo nessa carreirinha aqui, ó. Desse jeito. Então, aqui, de uma sobrancelha pra outra, vai ficar só quatro pontinhos, tá? E aqui, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pular um, dois, três, quatro. Subo uma carreirinha. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui dos cílios, né? Então, eu venho aqui, ó. Vou sair aqui nesse ponto aqui, olha. Olha o pontinho que eu saí, ó. Um pontinho ou meio ponto baixo, né? Do lado do olhinho. Então, aqui, eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Aqui, eu subi duas carreirinhas, gente. Vou subir duas carreirinhas também. Então, uma, duas, vai ficar aqui, ó. Desse jeito, tá? Vai ficar aqui, ó. Então, agora, eu coloco aqui, vou sair aqui onde eu iniciei. Vou passar aqui. Então, olha aqui como ficou de um lado, como ficou aqui do outro, o olhinho dela, tá? Desse jeito. Agora, eu vou cortar o fio. Vou dar dois nozinhos aqui, pra ficar bem seguro, tá? Não soltar. Corto o fio. E vou esconder aqui dentro da cabecinha, ó. Desse jeito, olha. Dá uma apertadinha. E o fio some. Aqui, a gente vai empurrar aqui os enchimentos. Estão querendo sair, a gente empurra. E aqui, como eu falei, né? Vou botar um pouquinho de cola aqui, ó. Vai ficar muito bonito, ó. Vai ficar bem no lugarzinho mesmo. Não vai mais ficar subindo, né? O fio branco aqui, ó. Vai ficar bem direitinho. Então, aqui, o bordado já tá pronto. Já tá ok. Olha como deu outra expressão, gente. Olha como ficou mais bonita. Pronto. Já coloquei aqui o fio na agulha. Agora, a gente vai costurar o narizinho, gente. Olha aqui, ó. Coloquei o alfinete bem aqui no meio, no anel mágico do narizinho. E aqui, no rostinho, eu coloquei assim, ó. Tá aqui o anel mágico. Eu coloquei aqui nesse pontinho aqui, na... Entre a primeira e a segunda carreirinha, tá? Então, vai ficar aqui desse jeito. E a gente vai iniciar a costura. A gente vai costurar em volta aqui, ó. Do narizinho, tá? Então, vai pegar aqui no pontinho de baixo. Ó, vou iniciar aqui pegando, colocando aqui no anel mágico. E já vou sair aqui de lado. Então, passo aqui minha agulha. Acabou saindo. Deixa eu colocar aqui novamente no mesmo lugarzinho. Passo. E sempre dando aquela puxadinha pra costura ficar firme, tá? Então, vou aqui no pontinho do lado. Pego aqui a alcinha do ponto. Coloco aqui no mesmo ponto que eu passei o fio, olha, nesse mesmo pontinho. Vou sair aqui no pontinho do lado. Tô com aquela puxadinha. Vou aqui em cima novamente, ó. Pego uma alcinha do ponto. Coloco no mesmo pontinho onde passei o fio. Vou sair aqui no pontinho do lado. Então, a gente vai dando a volta, gente. Só isso, tá? Aquela puxadinha. Vou aqui, ó, no ponto. Pego uma alcinha desse jeito. Puxo novamente. Coloco aqui no mesmo ponto, saindo no pontinho do lado. Pego aqui no mesmo ponto. Pego aqui no mesmo ponto aqui na cabecinha, né? Saindo no pontinho do lado. Passo novamente. Esse aqui é o último ponto do narizinho. Coloco aqui no mesmo ponto. Vou sair aqui mais embaixo, ó, aqui. Pra gente poder fazer o arremate. Dando aquela puxadinha. Tiro aqui o... Então, aqui tá costurado, ó. Tá pronto aqui o narizinho da nossa ratinha. Aí você ajeita aí o narizinho. Agora, eu vou pegar uma alcinha do ponto aqui, ó. Essa aqui. Vou passar o meu fio. E eu vou... Eu não puxei todo. Passo aqui dentro pra dar um nozinho. Eu vou esconder aqui dentro do narizinho, gente. Porque o meu fio é rosa. Então, eu tenho que esconder aqui dentro. Tá, ó. Desse jeito. Aí vai passando. Vou esconder. Daqui eu já posso cortar o fio. E aqui está o narizinho aqui da nossa ratinha. Então, agora, gente, o rostinho aqui já está prontinho, finalizado. E agora, nós vamos costurar a cabeça no corpinho. Então, eu já coloquei aqui o fio na minha agulha, tá? E a cabecinha, eu marquei aqui. Olha, vamos contar aqui. Eu coloquei os alfinetes, né? Então, vamos contar aqui do anel mágico. Então, aqui o anel mágico. Essa é a primeira carreirinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Entre a onze e a doze, coloquei o alfinete. Os alfinetes estão na mesma carreirinha. De um alfinete para o outro, tem cinco pontos baixos. Aí, eu pulei um, dois, três, quatro carreirinhas. Coloquei o outro alfinete, tá? E também deixei cinco pontos baixos aqui de um para o outro. Aqui também temos quatro carreirinhas de distância. Porque esse também está na mesma carreirinha que esse, tá bom? Então, depois de colocar um alfinete. Olha, eu posicionei aqui. Então, achei que estava bom. Porque não ficou nem muito para cima. Não vai ficar a carinha dela assim para cima. E nem muito para baixo, tá? Ficou no pontinho certo, né? Então, depois de posicionar aí, você vai olhar direitinho. Ver se ela está de frente para você mesma, tá bom? Agora, a gente já pode iniciar a costura. Então, vamos fazer assim, ó. Vou colocá-la aqui. Assim, gente. Olha. Desse jeito. E eu vou pegar a minha agulha. E vou começar a passar nessa carreirinha aqui, onde está os alfinetes, né? Então, vou pegar aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vou pegar no pontinho do meio. Porque aqui, o meu fio está saindo aqui bem no meio. Ele está bem no meio aqui na parte de trás, tá? Então, vou pegar aqui no pontinho que está no meio, né? Vou passar aqui a minha agulha. Eu vou virar aqui para ficar mais divisível, gente. Para vocês verem melhor. Então, vou passar a minha agulha aqui nesse ponto. E aqui no corpinho, eu vou pegar no pontinho do lado. Olha. Eu vou passar a minha agulha aqui de dentro para fora. Aqui na parte de baixo, tá? No corpinho. Então, passo a minha agulha. Dou aquela puxadinha. Vamos observar aqui se a cabecinha não ficou de banda. Então, vou virar aqui. Vou olhar aqui direitinho. Tá? Então, está no lugarzinho certo. Então, vamos continuar, tá? Vou aqui no pontinho do lado. Coloco minha agulha, na verdade, no mesmo ponto onde saiu o fio, olha. Esse ponto aqui. E vou aqui no pontinho do lado. Desse jeito. Passo minha agulha. O fio enganchou aqui no bracinho. Vou tirar aqui, ó. Então, agora eu vou puxar. Puxo firme, tá? Vai puxando para ficar a costurinha firme, tá? Aqui no corpinho, vou passar minha agulha. De dentro para fora. Vou no pontinho do lado. Esse ponto eu já peguei, então eu vou aqui, ó. No pontinho do lado. Passo minha agulha pegando as duas alcinhas do ponto, gente. Olha. Tá? As duas alcinhas. Então, passo minha agulha. Opa. Vou puxar aqui. Aqui. Agora, eu vou na cabecinha. E agora eu vou aqui, ó. No mesmo pontinho que eu passei o fio, olha. Está saindo meu fio aqui na cabecinha. E vou no pontinho do lado. Agora, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Vou passar aqui onde está o alfinete. Então, eu vou no pontinho aqui onde está saindo o fio. E vou sair no pontinho do lado, que é o ponto onde está o alfinete. Vou tirar ele agora. Vou passar aqui. E agora, eu vou pegar no corpinho. E eu vou pegar aqui, ó. De dentro. Para fora. Pegando as duas alcinhas, ó. Desse jeito, tá? Vou passar aqui meu fio. Está enganchando aqui. Pronto. Passo. E dou aquela puxadinha. A costura vai ficando firme, tá? Agora, eu vou colocar minha agulha aqui, ó. Nesse ponto onde está saindo o fio. E vou aqui no pontinho do lado. Então, gente. É desse jeito que a gente vai fazer aqui a costurinha. Tá? A cabecinha dela. Desse jeito, tá? Vamos sempre colocando no pontinho onde está saindo o fio, tá? Coloca aqui nesse ponto e sai no pontinho do lado. Aqui no corpinho, a gente pega sempre o pontinho do lado, né? E a gente vem sempre de dentro para fora com a agulha. Tá bom, gente? Gente, vou continuar fazendo aqui a costurinha. Vou dar a volta, tá? Aqui onde está marcado, bem direitinho. Chegando aqui no finalzinho, gente, da costura. Volto com você para a gente continuar. Pronto, gente. Voltei aqui, olha, no finalzinho da costurinha. Vou finalizar com você. E também vim aqui dar uma dica. Coloca bastante enchimento agora, nesse momento, para o pescocinho ficar assim, ó, bem durinho, bem firme, tá? Para a cabeça não ficar balançando depois, ó. Não está com a cabecinha, ó, bem durinha. Você vê que ela não está balançando a cabeça. Está bem durinha, tá bom? Então, coloquei bastante enchimento. Como é que você vai fazer? Você vai colocar bem pouquinho, ó. Você pega aos poucos o enchimento. Pega pouquinho mesmo, olha. Coloca aqui o enchimento e empurra, gente, com a caneta, com tesoura, enfim, com alguma coisa. Você vai colocar o enchimento aí, tá? E vai deixar o pescoço bem durinho. A minha já está bem durinha o pescocinho. Então, quando a gente coloca bastante enchimento, aqui não fica balançando o pescoço. Não fica mole, tá? Então, o corpinho da minha já está bem cheinho, né? E agora, quando eu estou finalizando aqui, ó, pertinho de finalizar, eu já coloquei bastante enchimento aqui nessa parte do pescocinho, né? Então, você coloca o enchimento, empurra para lá, empurra para baixo, empurra para outro lado. Vai empurrando com a ajuda da caneta, da tesoura, enfim, tá? Importante é deixar bem cheinho aqui na parte do pescocinho, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Vou pegar aqui no corpinho e sempre desse jeito, ó. Minha agulha está no sentido de dentro para fora, tá? Passei, dou aquela puxadinha para ficar firme a costura, tá bom? Coloco minha agulha aqui nesse mesmo ponto onde acabou de passar o fio e vou sair aqui no pontinho do lado, gente, olha. Puxo bem para ficar firme. Esse aqui é o último ponto do corpinho, vou passar e vou pegar aqui, ó, coloco aqui, saindo aqui no pontinho do lado, que também é o último ponto aqui da cabecinha, gente. Olha, desse jeito, tá? Então, aqui já está bem costurado. Puxei para ficar firme a costura, tá? Vou colocar ela aqui de cabeça para baixo, para a gente finalizar aqui a costura. Vamos fazer aqui o nozinho, né? Então, vou pegar aqui uma alcinha do ponto, vou passar o fio. Não puxo todo, passo novamente por dentro. Então, aqui eu dei o nozinho. Agora, eu coloco aqui no pontinho do lado, saindo aqui mais em cima na cabeça. Ó, e o meu nozinho some, gente, tá? Desse jeito. Agora, é só esconder o fio. Não puxa muito para não ficar repuxado, né? Então, vamos esconder aqui. Pronto, aqui eu já posso cortar o fio e já está costuradinho a cabecinha dela. Olha como está, gente, como ficou linda. Tá? Então, a cabecinha não ficou, o narizinho não ficou, né? Muito para cima, nem muito para baixo. Ficou ótimo, gente. Tá bom? Então, quando a gente marca direitinho aqui, a gente costura direitinho. Fica a costura bem, né? A cabeça fica bem posicionada. Fica no lugarzinho certo. Não tem perigo de ficar torta a cabeça, né, gente? Então, aqui já está prontinho, olha. Finalizada a costurinha aqui da nossa ratinha. E agora, nós vamos fazer a sainha dela. Então, já peguei o fio, vou fazer aqui um norzinho, veio aqui na parte de trás, vou aqui, olha, pegar aqui a alcinha, vou fazer aqui um ponto baixo aqui, gente, olha. Ponto baixo. Agora, eu vou subir duas correntinhas, olha, uma e duas, desse jeito. Vou dar a laçada, viu, na mesma alcinha, gente, olha, vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui, eu vou contar com as correntinhas como um ponto alto, tá bom? Então, aqui nós temos dois pontos altos, né? Dou a laçada, eu vou na próxima alcinha e vou fazer dois pontos altos aqui na mesma alcinha, tá, gente? Vou pegar aqui direitinho. Dou a laçada, eu vou na mesma alcinha e vou fazer outro ponto alto. Desse jeito, tá? Então, essa aqui é a primeira carreirinha da saia e a gente vai fazer desse jeito, dois pontos altos pra cada alcinha que temos aqui. Aí, nós vamos dar a volta, chegando aqui no finalzinho, eu volto com você pra gente continuar. Pronto, fiz aqui, olha, dois pontos altos no mesmo alcinha por toda a volta, tá? Trabalhei até na última alcinha aqui, olha. Agora, eu vou aqui onde tem as correntinhas, né? Nessa última correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou aqui nesse pontinho do lado e faço um ponto alto. Agora, a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto alto que a gente tem aqui, tá bom? Eu vou fazer essa aqui, a carreirinha de número dois, né? Que a gente tá iniciando. Então, eu vou fazer essa dois, a três e a quatro também. Ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, gente, voltei. E eu falei, gente, que eu ia fazer quatro carreirinhas, né? Aqui na saia dela, de ponto alto sobre ponto alto. Mas, eu acabei fazendo só três carreirinhas, tá? Porque eu achei que ficou muito grande e eu achei que esse tamanho aqui tá bom, olha. Esse tamanho aqui, tá? Então, se eu fizesse mais outro, ia ficar mais aqui, muito pertinho aqui do sapatinho. Eu acho bonito mostrando a perninha, né? Então, eu deixei só as três carreirinhas mesmo, tá bom? Fiz só três carreirinhas e ponto alto, né? Então, agora, a gente vai fazer o acabamento. Então, eu cheguei aqui, olha, e prendi com baixíssimo aqui na última correntinha, tá bom? Agora, a gente vai fazer o acabamento. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou nesse primeiro ponto e vou fazer um baixíssimo. Faço uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Desse jeito, gente, olha. Tá? Olha como fica bonito. Então, a gente vai fazer uma correntinha, ponto baixíssimo. Vamos fazer por toda a volta, tá? Rudeando, né, a saia dela. Chegando aqui no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto. Estou chegando aqui no finalzinho, olha. Fiz aqui, ó, esse é o último ponto, né? Fiz aqui o baixíssimo e subi uma correntinha. Olha, gente, vou aqui, olha, esse aqui é o baixíssimo que eu fiz pra prender aqui nas correntinhas. Então, vou nesse baixíssimo e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio. Aqui eu puxo bem, tá? E agora, eu vou esconder essa pontinha de fio. Então, agora, eu peguei a agulha mais fina, tá? Vou passar nesse mesmo ponto. Pego o fio, levo para trás. E aqui na parte de trás, eu vou passar esse fio por baixo dos pontos. E vou escondendo. E assim eu vou fazendo. Eu vou passando por baixo dos pontos. Vou escondendo. Então, aqui eu já posso cortar. Esse aqui, olha, eu já tinha escondido, agora eu vou cortar. Então, aqui a sainha já está pronta com o acabamento, gente, olha como ficou linda. E agora, gente, eu vou colocar essas florzinhas aqui, aqui, ó, na sainha dela. Vou passar cola para dar um charmezinho aqui no vestidinho dela, né? E eu vou fazer assim, eu vou colar, tá? Vou passar cola. Vou dar o espaço aqui de um dedo. Coloco outro. E assim eu vou fazer por toda a volta. Vou colar em toda a volta, tá? E essas florzinhas aqui, gente, esse aqui é opcional, tá? Se você não quiser colocar, não precisa colocar, tá? Mas seria interessante, né? Seria legal você colocasse alguma coisa para enfeitar a sainha, para deixar ela assim mais, né, mais bonita, mais charmosinha, tá bom? Então, vou colocar essas florzinhas por toda a volta, tá? Dando o espaço aí de um dedo, um centímetro, né, gente? De um espacinho, tá bom? E vou colocar por toda a volta. Vou passar a cola aqui, ó. Passo a cola aqui na florzinha, aqui na parte de trás. Em seguida eu venho e coloco no vestido, tá bom? Então, vou colar aqui e já volto com você. Pronto, gente. Colei aqui, ó, ainda tá secando. Então, coloquei as florzinhas, como eu falei, dando um espacinho, né? Então, coloquei aqui por toda a volta daqui da sainha dela, né? Então, o vestidinho dela tá muito lindinho agora. E aqui na cabecinha, gente, aqui nas brulhinhas, eu vou colocar um lacinho. Esse lacinho aqui eu já comprei pronto, tá? Desse jeito. E vou colocar uma florzinha dessa aqui, ó, bem no meio, tá? Primeiro eu vou colar o lacinho aqui, aqui pertinho da orelhinha dela, né? Em seguida, eu vou colar a florzinha em cima do lacinho, tá bom, gente? Então, como eu já falei, eu sempre passo a cola na peça, tá? Então, eu vou passar a cola no lacinho, aí eu colo lá. E também vou passar a cola aqui na florzinha e depois colocar em cima do lacinho, gente. Desse jeito, pra ficar aqui na cabecinha dela, tá? Lembrando também que isso aqui é opcional. Se você não quiser colocar, você pode colocar uma florzinha ou um lacinho, né? Feito de crochê mesmo, tá bom? Você pode colocar aí na sua ratinha. Aí você coloca aí de um lado ou do outro, tá bom? Você escolhe aí o lado que vai ficar a florzinha ou o lacinho, enfim, o que você resolver colocar aí, tá bom? Então, gente, eu vou colar aqui, vou passar a cola, vou colar aqui nela e já volto com você. Pronto, gente, voltei, olha. Já colei aqui, tá? O lacinho na cabecinha dela. Então, agora a nossa ratinha já está prontinha, finalizada. Olha só que lindinha a nossa ratinha ficou, gente. Olha só. Tá muito linda, muito fofa, né? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha aí pra mim, comenta aqui embaixo do vídeo, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau.